E aí, galerinha! Meu nome é Iago e sejam bem-vindos ao meu canal. E bem, galerinha, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como fazer um pão de milho verde muito gostoso. Vocês vão gostar. Porque é fazer caseiro, fácil e rápido, beleza? Então, vamos para os ingredientes. E bem, galerinha, já estamos aqui nos ingredientes e eu vou mostrar eles para vocês. Mas vamos precisar de açúcar. A quantidade será colocada aí em cima, na descrição e no vídeo. Milho verdinho em conserva aqui. Vocês veem? Milho verdinho em conserva. Lembrando, galerinha, é sem líquido, tá? Senão fica uma textura não muito boa. Óleo. Óleo. Fubá. Fubá. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu estaria usando fubá. Margarina. Margarina. Dá pra ver? Margarina. Fermento biológico. Fermento biológico seco instantâneo. Leite. E farinha. Entendeu? E então, vamos para o modo de preparo. Então, galerinha, já voltei aqui com o modo de preparo. E bem, galerinha, esse modo de preparo, o que aconteceu? Eu tirei a peninha da gema e coloquei aqui dentro, pra não ficar com mau cheiro. Se você não souber, você pode passar na peneira e mexendo que vai saindo, tá? Então, aqui já está cinco gemas de cinco óleos. Aqui tem um copo de óleo, um copo de óleo, um meio copo, mais ou menos, botando os dois dedos aqui de óleo. Colocam. Dois copos de leite quente, morninho, tá? Leitinho morninho. Um copo de açúcar. E uma colher de margarina. Quatro colheres de margarina, desculpa, quatro colheres de margarina. Bem cheio assim, cada colher tá bem cheio mesmo. Uma, duas, três e quatro. Beleza. Milho verde, escorrido, como eu já disse, milho verde escorrido. Todo escorrido. Aí vocês põem aqui dentro. Bem galera, eu troquei. Agora quem está mexendo não sou eu. Ai, desculpem muito, desculpem muito mesmo pela qualidade do vídeo. O que aconteceu? O celular da minha mãe descarregou. Agora eu tô tendo que usar outro celular. Por isso que a qualidade abaixou e tá bem feinha, né? Vamos dizer assim. Bem agora quem está mexendo é ela, está mexendo a massa. Agora eu vou acabar de adicionar o resto da mistura. Que, como eu já disse, o liquidificador não é muito grande. Acabou não dando pra fazer colocar toda a mistura. Desculpem também pela mutação de cor, é que o flash desse celular é mutante. Uma hora ele tá azul, depois fica vermelho, depois verde, depois cinza. Olha, agora já mudou de cor. Mas tá vendo. Então, galerinha, voltei aqui. E minha mãe, por a gente ter colocado dois copos de leite, ela acabou tirando um pouquinho mais de farinha pra dar, né? Pra tudo ir, pra esse tanto de creme. E quando a massa ficar nessa consistência de soltando, desgrudando dos dedos, aí quer dizer que ela já tá boa para ir para o descanso. Beijos. Bem, galera, agora nós vamos pegar a massa e pôr dentro de um recipiente fechado para ela dobrar de volume, né? Que sabe triplicar aí. Daí é do fermento. Então, é isso. Bom, galerinha, agora minha mãe já vai guardar e tapar ela para eles darem uma descansada, uma dormida e dobrar de volume. Beijos e boa noite. Olha aí como é que fica dentro... Tá vendo? Não chega nem a ser a metade, porque a qualidade do vídeo tá ruim, não dá pra ver direito. Mas ela não passa disso aqui, é menor. Tá vendo? Então, é isso. E falou. Só pra ver que é bom. Bem, galerinha, eu voltei aqui. Isso que agora eu voltei como áudio. Por quê? Porque eu achei que ficaria bem reduzido o tempo de fazer o vídeo e usando fotos, beleza? Então, como vocês podem estar vendo aí, já inchou a foto, tá? Já inchou a massa, já está bem inchada. Aí, minha mãe colocou um pouquinho de farinha em cima. Como vocês podem estar vendo, ela colocou um pouco de farinha em cima. Aqui nessa foto, vocês podem estar percebendo que está polvilhado com fubá. Daí isso que serve fubá, pessoal. Você polvilhar... Polvilhar não, desculpa. Untar a forma, tá? Com óleo. Com óleo e fubá. Primeiro óleo e depois vem o fubá. Daí está mais as formas aí, beleza? Aí o que ela fez? Depois que a massa descansou, ela cortou em duas partes e cada parte se tornou três partes. Pra que isso? Ela acabou, como vocês podem estar vendo aí, que está dentro da bandeja, né? Correto? Então, dentro da bandeja e eu vou ensinar agora como fazer. Primeiro vocês deixam a massa do jeito que está na foto. Bem amaciada, bem... Não fina, é... Grosso o suficiente de pão. Meio grossa, meio fina. Daí é só enrolar. Vai enrolando. Quando chegou no final, pronto. Está pronto aí, como vocês podem estar vendo. Aí vocês põem na bandeja, quanto couber. Você pode fazer grande ou pequeno. Aí vai da criatividade de vocês. O que minha mãe fez nessa foto? Ela usou os dois primeiros, estilo pão francês, né? O pão de sal, mais conhecido. E os dois últimos, ela usou a criatividade pra fazer mais coisinha, né? Mais desenhos. E eu gostei mais daí de pão japonês. Bem, galera, nessa foto, como vocês podem estar vendo, minha mãe deixou dobrar de tamanho, descansando. Aí você pode deixar descansar o quanto você quiser. Nesse vídeo, minha mãe, ela está polvilhando o pão, tá? Aí vocês polvilhem o pão. Então, vamos esperar o pão, pode polvilhar. Eu vou deixar de câmera rápida e pronto, acabou. Então, pessoal, agora chegou o momento mais esperado de todos. A hora da prova. O que é a hora da prova? A hora da prova é que eu vou provar o alimento, que eu vou comer o alimento para ficar forte. Bem, como sempre, né? Nos vídeos que agora vai ter, meu delicioso... Copo de leite! Leite e a faquinha. Então, agora vamos ver a pilota. Tá fofinho, galera, que vocês estão vendo aí. Tá fofinho, tá bem fofinho. Vamos ver se ele está gostoso, né? Galera, amarelinho, ó. Fofinho, fofinho, ó. Ó que delícia, ó. O tom fofinho, ó, que está até destraçalhando, como é que fala? Despedaçando. Despedaçando, desculpa. Então, agora vamos passar uma manteiguinha, né? Manteiga é bom. Não margarina, manteiga. Manteiga é coisa de antichique, sabe? Só um pouquinho de manteiga, só para dar uma prova. Beleza, agora a gente está na hora da prova. Vamos lá, que eu vou... Vai. Hum... Está muito bom, está muito bom mesmo. Muito gostoso. Hum... Muito bom, galera. Hum... Então, galera, é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para os seus amigos. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho, tá, galerinha? Para você não perder nenhum vídeo do canal. Esse daqui vai estar sendo o primeiro vídeo de culinária do canal. Mas ainda terão vários, 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 e vários, e vários, e vários... Vários outros por aí, entendeu? Então, é isso. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. E... Falou!